Estamos de volta com nossa transmissão ao vivo de Seattle. Restam duas competidoras, mas apenas uma irá se casar com um milionário. Eu decidi escolher a Brandy. Brandy! Não, 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 não! Não! Como você se sente sendo um herói nacional? Não sou um herói. Fiz o que qualquer um faria naquela circunstância. Bom, muita gente teria fugido. O que aconteceu no programa foi um desastre. Mas parece que nem o canal e nem os produtores podem ser responsabilizados. Então, teoricamente, se a gente exibisse pessoas se suicidando no programa de TV, não seria contra a lei? Cansei de explorar pessoas em prol da audiência. E se as pessoas realmente morrerem, que seja por uma boa razão. Ao vivo em 5, 4, 3... O que estão prestes a ver é diferente de tudo que já foi mostrado na TV. Ficarão realmente chocados. Sarah Higgins nunca terá a chance de uma vida nova. Mas sua filha terá. Tudo o que precisam fazer é votar. Demos 300 mil pra garotas? Nem todo mundo na TV é rico, bonito e vive o sonho americano. São pessoas como nós, pobres e desesperadas. Eu tenho uma família, dois filhos, posso perder a minha casa. Faço tudo o que pedir, eu prometo. Eu não tenho opção. Eu tenho uma família, dois filhos, posso perder a minha casa. Eu tenho uma família. 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 Eu vou fazer isso, hein? Desliga! Obrigado por assistir. Esta é a sua morte. A vida é valiosa. Aproveite ao máximo.